Será que eu consigo criar um site profissional super bonito, atrativo, como esses que eu vejo por aí, mas sem nunca ter criado um site antes e sem ter nenhuma experiência com isso? Sim, eu vou te ensinar a criar um site profissional e completo em menos de 10 minutos, usando a inteligência artificial. Vem comigo! Pra quem não me conhece, eu sou a Carol. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal maravilhoso. Aqui eu ensino as melhores estratégias de marketing digital pra ajudar você a fazer o seu negócio crescer aqui na internet. Deixa eu adivinhar uma coisa. Você quer começar a escalar as vendas do seu negócio? Ou você tá querendo abrir um novo negócio e começar a vender aqui na internet? Ou até mesmo você já tem um espaço físico, mas você viu que não tem mais jeito, né? A gente precisa estar online pra aumentar as vendas. Pois é, e a gente consegue isso, consegue atrair mais pessoas, aumentar a visibilidade da sua marca e, consequentemente, aumentar o faturamento tendo um site profissional muito bem estruturado, que chama a atenção das pessoas e que gera o famoso desejo de compra. Só pra você ter uma noção, em 2024, o mercado de e-commerce, ou seja, das compras online, cresceu 10% em comparação com 2023. E pasmem, 50% de crescimento em comparação com o período pré-pandemia. E esse mercado segue em alta. Ele vai continuar crescendo nos próximos anos e daqui até o final desse ano de 2024. Só pra você ter noção, vão ser mais de 200 bilhões de reais gastos em e-commerce até o final de 2024. Você tem noção disso? Esse mercado só cresce, vai continuar crescendo e você precisa aproveitar essa oportunidade pra fazer sabe o quê? Colocar mais dinheiro no seu bolso. Combinado? Bora agora aprender o passo a passo completo de como criar o seu site profissional em menos de 10 minutos. Bora aqui pra tela do meu computador. Antes de eu compartilhar aqui minha tela, você precisa, pra ter um site profissional, um domínio com o nome da sua marca, que é o www.onomedasuamarca.com.br e uma hospedagem pra você armazenar todas as informações do seu site. Como se fosse um estoque da loja física, só que online. Pra garantir seu domínio e sua hospedagem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um outro vídeo que eu ensino como fazer toda essa contratação pela Hostinger, que é uma plataforma super confiável, eu indico sempre pros inscritos aqui do canal, pros meus alunos, pros meus clientes e inclusive é a mesma plataforma que eu uso pra hospedar e criar todos os meus sites. E eu vou aproveitar pra deixar também o link direto do site da Hostinger, se você quiser fazer direto, o que é bem intuitivo. E aí se você decidir comprar o domínio e a hospedagem, lembra de usar o cupom de desconto CAROLMANCHINI pra você ganhar 10% de desconto. Então depois que você fizer a contratação do domínio e da sua hospedagem, você vai ter acesso a esse painel aqui. E pra gente começar a criação de um site profissional usando a ajuda da Inteligência Artificial, você vai fazer o seguinte, vai clicar aqui na parte esquerda em Sites, depois você vai clicar nesse botão roxo Adicionar Site e clicar na opção Criador de Sites da Hostinger. Nessa parte você vai dar alguns comandos, algumas informações pra Inteligência Artificial criar o seu site da forma mais assertiva possível. Eu vou usar aqui um exemplo de um site de cosméticos, mas saiba que você pode criar sites pra venda de produtos, pra venda de serviços, portfólio, landpages, enfim, você pode criar qualquer modelo de site, independentemente do que você venda. Então aqui você vai colocar o nome da sua marca, eu vou colocar aqui Cosmetics Skin, que é um nome fictício aqui que eu dei pra minha marca, e aqui eu vou colocar uma descrição do que eu quero que tenha no site e do que se trata a minha empresa. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, quero que crie uma loja virtual para venda de cosméticos, quero que use as cores branco, cinza, roxo e bege, quero que na home tenha várias opções de produtos e um banner na primeira dobra, também quero que crie páginas de quem somos, blog e categorias de hidratantes, maquiagens, acessórios e cabelos. Daí você tem a opção aqui de preferências de personalização, de colocar direto a sua paleta de cores, caso você tenha uma. Daí você vai clicar aqui em minha paleta de cores e vai colocar as cores que fazem parte da identidade visual da sua empresa. Nesse caso aqui, eu vou deixar que ele me surpreenda. Depois de colocar todas essas informações, você vai clicar em criar site. E aí a mágica começa a acontecer. Eu te falei lá no início do vídeo que a gente ia criar um site profissional em menos de 10 minutos, certo? Vamos ver em quanto tempo aqui ele vai criar esse site. Enquanto eu estou falando, ele já está fazendo todo o carregamento e ele vai me entregar um site pronto. É bizarro assim, facilita muito a nossa vida aqui em Trend e não tem muito tempo de ficar se dedicando a uma criação de um site. Ele está finalizando aqui, dando os toques finais. E dá uma olhada nisso. Ele já me deu um site pronto. E aí o que eu vou precisar fazer? Só alterar as informações, as fotos, obviamente, de acordo com aquilo que eu vendo. E aí pra você fazer qualquer tipo de alteração dentro desse site, é bem simples. Você vai clicar aqui em editar site. Aqui você vai deixar o país da loja como o Brasil e a moeda real. Depois clica em continuar. E depois disso, é só clicar de novo em editar site. Agora a gente vai começar a fazer todas as edições necessárias. Eu já criei previamente o modelo que eu quero, exatamente do jeitinho que eu quero que fique no final, que é esse aqui. Eu vou deixar aquele layout igualzinho a esse. Dá uma olhada que lindo que ficou esse site. Agora eu vou te ensinar como que você faz isso do zero. Primeiro de tudo, se eu quiser mudar cores, fontes, textos ou qualquer outro tipo de elemento, você vai clicar em cima desse elemento. Então, por exemplo, tá vendo essa barrinha aqui em cima? Eu cliquei em cima dela e já apareceu esse botão editar sessão. Eu clico em cima e eu quero mudar a cor dessa barrinha. Pra isso eu vou clicar aqui em cor da sessão. Vou colocar o código de uma fonte. Eu quero um roxo mais vivo. E olha só, já mudou. Quero mudar esse texto. Clico em cima, já vai abrir. Aí eu apago e eu vou mudar. Descontos incríveis só hoje. Pronto, fiz a alteração. Agora eu vou mudar e vou colocar o logotipo da marca aqui. Pra isso eu vou clicar em cima. Vou clicar em trocar imagem. E aí eu vou importar um arquivo do meu computador. Então tenha as imagens que você vai usar no seu site salvas no seu computador. Só clica em importar arquivos. Seleciona seu logotipo. E clica em selecionar em cima da imagem. Olha só, já mudou aqui do lado. Agora eu quero mudar essa foto aqui de fundo. E eu quero colocar um banner que foi criado por mim ou pelo seu designer, por exemplo. Clique em cima, editar sessão. Segue a mesma lógica, tá? Pra tudo. Percebe que tudo que eu tô mudando, eu tô clicando em cima e editando a sessão. Nesse caso a gente tem um vídeo. Aqui eu vou colocar uma imagem. Então eu vou mudar pra imagem, nessa barrinha. E vou clicar em trocar imagem e vou subir uma imagem do meu computador. Subi essa imagem, vou clicar em selecionar e dá uma olhada. Já tem meu banner aqui embaixo. Só que tá vendo que esse banner tá com esses textos em cima que já veio da inteligência artificial? Pra eu excluir, eu clico em cima e clico em delete. Ou eu clico em cima e clico na lixeirinha. O botão de comprar, eu vou deixar. Pra eu mudar ele de lugar, eu só arrasto. Dá uma olhada. Eu vou arrastar e vou colocar aqui. E eu vou mudar a cor desse botão também. Cliquei em cima dele, editar botão. Daí eu vou nessa parte aqui de estilo. Vou mudar a cor de preenchimento. Vou colocar branco. E a cor do texto, eu vou colocar preto. E aí, ele tem um detalhe bem legal que ao passar o mouse em cima, ele muda de cor, ó. Então a gente clica aqui em passar o mouse e pode mudar essas cores também. Eu vou colocar um laranja. E olha só, que legal. Tá vendo que essa imagem, ela tá um pouco escura? Por quê? Quando eu clico nela e clico em editar sessão, aqui embaixo, tá vendo que tem transparência da sobreposição? Eu posso deixar mais escuro ou eu posso tirar. Tá vendo? Daí vai aparecer a minha foto perfeita, normal. Daí aqui, eu vou fazer o seguinte. Tá vendo que esse botão, ele ficou um pouco apagado? Eu vou clicar em cima de novo, vou editar o botão, vou em estilo. E aí aqui na borda, eu vou colocar uma borda nele. Vou deixar essa borda aqui e vou mudar a cor dela pra preto. Ó, já deu um destaque ali. A próxima dobra do nosso site tem as categorias e depois a gente tem os produtos. Eu quero inverter essa ordem. Eu quero primeiro colocar os produtos e depois as categorias. Pra isso, eu clico em cima. Tá vendo que aparece uma setinha? E eu posso mover pra cima ou pra baixo. Aqui eu vou mover pra cima. Ele mudou aqui pra cima, jogou os produtos e jogou as categorias aqui embaixo. Agora, como que eu faço pra fazer edição desses produtos? É bem simples, tá? Você vai clicar aqui do lado nesse carrinho em loja virtual e vão aparecer as configurações da loja. Você clica em cima. Aqui do lado tem a opção de produtos. É só clicar. E aqui vão aparecer todos os produtos que você tem cadastrados no site. A inteligência artificial já vai te entregar alguns produtos aqui e você pode adicionar outros. Pra gente adicionar um novo produto, como que a gente faz? Clica aqui em novo produto, seleciona qual é o tipo desse produto. Olha só, pode ser digital. Então, se você vende um PDF, por exemplo, dá pra colocar aí a pessoa baixar esse PDF. Nesse caso, a gente tá fazendo um exemplo aqui de produto físico. Então, eu vou clicar em físico. Mas dá pra ver, ó, que tem agendamento, serviço, até mesmo doação. Enfim, várias possibilidades. Vou clicar aqui em físico. Aqui a gente vai adicionar a foto desse produto ou as fotos do produto. Só clicar em cima e carregar as fotos do seu computador. Eu vou dar um título pra esse meu produto, que vai ser creme hidratante para rosto. Um subtítulo que é uma descrição, uma mini descrição do que é esse produto ou dos benefícios dele. Então, eu coloquei aqui, proporciona hidratação profunda, suavidade e perfume delicado pra pele. E agora você vai colocar a descrição desse produto. E é aqui que a mágica também acontece. Você não precisa perder um tempão fazendo essa descrição. A inteligência artificial da Rochinger vai fazer isso pra você. Olha só, eu clico aqui em escritor de A e eu vou fazer uma descrição do que eu quero que tenha nessa descrição, tá? Quero que crie a descrição de um creme hidratante pro rosto. Use a palavra-chave, creme hidratante para o rosto, quatro vezes e faça uma descrição com 120 palavras. Por que que eu pedi uma palavra-chave aqui? Porque é de extrema importância que a gente trabalhe as estratégias de SEO dentro do nosso site. O que que é SEO? Google são otimizações por meio de palavras-chave que a gente faz em todos os textos do site. Então, essa otimização, ela vai servir pra mostrar pro algoritmo do Google sobre o que é o nosso site. O que que a gente tem pra oferecer pra que quando alguém buscar ali na lupinha do Google, pelo seu serviço ou pelo seu produto, o Google recomendar o teu site como uma opção. Então, é uma forma poderosíssima de atrair novos potenciais clientes, tá? Então, sempre tenha uma palavra-chave pra cada um dos produtos. Agora é só clicar em criar texto e olha a mágica acontecendo. Gente, é tão fácil, eu fico assim de cara. Ó, descubra o poder do nosso creme hidratante para a rosto. Solução ideal para manter a pele suave e radiante. Formulado com ingredientes naturais. Olha só, ele me deu tudo. Vou só dar uns enters aqui. E pronto, se eu quiser colocar negrito, alguma coisa, eu seleciono, clico aqui. Aqui em cima você tem tudo, tá? Pra fazer edição de texto. Aqui mais pra baixo a gente tem informações adicionais, que é opcional. É um lugar só pra você colocar informação sobre seu produto ou regras da sua loja. Enfim, geralmente eu não preencho aqui essa opção, tá? E a gente tem a parte de preços. Aqui você vai deixar habilitado e vai colocar o preço desse produto. Então, vamos imaginar que seja R$69,90 e que eu queira dar um desconto nesse produto. Então, ele não vai custar R$69,90. Ele vai custar R$49,90. Eu coloco aqui. Você vai colocar o SKU, né? O código do seu produto. E qual que é o peso dele. E aí, nessa parte de opções, é bem legal pra quem tem opções de cores, opções de... Sei lá, qualquer coisa que tenha alguma variação de opção. Você clica aqui em adicionar opção e aí você pode colocar tamanho, material, cor, enfim, qualquer variação. Eu vou deixar aqui a variação de cor e você vai colocando as cores. Por exemplo, rosa. Aí eu clico em adicionar nova opção, bege. Adicionar outra, marrom. Beleza, coloquei várias cores. Imaginando que tivesse essa variação, tá? Nesse produto aqui não tem. E aí eu clico em salvar. Agora, nessa parte de campo personalizado, não precisa preencher. E a gente tem as categorias. Aqui é bem legal pra você organizar seus produtos por categorias. Então, você pode, por exemplo, clicar aqui em cuidados faciais, que é uma das categorias. Já vou ensinar como que você cria a categoria, tá? E aí você clica em salvar. O produto já tá aparecendo aqui na minha listagem. Pra você editar um produto que já tá aqui criado, é só clicar em cima dele e ir mudando todas as informações como eu acabei de te ensinar. Eu vou fechar aqui e dar uma olhada, ó. A gente voltou pro nosso site e já tá aparecendo aqui esse produto. Quando eu clico em cima, ele me leva pra página do produto. Aqui tem todas as informações que a gente acabou de colocar. Tem as cores pra pessoa selecionar, quantidade, e aí a pessoa vai adicionar o carrinho. Descendo mais um pouco, a gente tem a descrição, que a gente também configurou agora pra criar esse produto. Então, fica bem legal. Vamos voltar aqui pra home, porque eu quero te ensinar como adicionar os botões pra pessoa já clicar no adicionar ao carrinho, por exemplo. Você vai clicar aqui na sessão, vai clicar em editar sessão, e nessas opções você vai até encontrar a opção botão adicionar ao carrinho. Ativa esse botão, deixa sempre, e aqui você pode mudar o texto. Eu vou colocar comprar ao invés de adicionar o carrinho, tá? E aí você vai ver que já tá mostrando aqui esse botão, que você pode ir personalizando aqui também, tá? Posso deixar ele pequeno, posso deixar médio, posso deixar grande, e você vai fazendo todas as edições. Vou fechar essa parte, porque agora eu quero te ensinar como criar categorias de produtos. É bem simples também. Você vai clicar nessa terceira opção aqui do lado, em menu do site. Vai aparecer esse menu, que é o que a gente vê aqui, home, quem somos, loja e blog. Pra você criar uma nova página, uma nova categoria, você vai clicar em adicionar página. Aqui, como a gente tá criando uma categoria, eu vou vir nessa opção de loja virtual, e eu vou escolher como eu quero que os produtos sejam mostrados. Eu vou clicar nessa opção aqui, e vou mudar o nome dessa categoria. Vou colocar cuidados faciais, por exemplo. E vou salvar. Tá vendo, ó? Ele já criou a minha página aqui. Agora, deixa eu só voltar e te mostrar como que você faz pra colocar uma categoria como uma subcategoria de uma categoria principal, que nesse caso seria loja. Eu quero que crie aquele menu suspenso. Quando eu passar o cursor em loja, vão aparecer todas as categorias. Pra isso, eu clico aqui nesses pontinhos pra arrastar, e vou arrastar até aqui, ó, em loja. Aí, olha só o que aconteceu aqui, cuidados faciais. E aí, eu já tenho uma categoria, uma nova página criada. Você deve ter percebido que aqui a gente tem também a opção de blog. Você pode ter um blog dentro da sua loja, o que é super interessante pra gente trabalhar o SEO, lembra? Aquelas palavras-chave. Aqui, ele já me deu alguns posts prontos pra editar. É só clicar em editar e ir clicando em cima, como eu acabei de te explicar, tá? Fazendo todas as alterações. Agora, se você quiser a inteligência artificial, cria um texto de blog pra você. Vou voltar aqui pra blog. E pra gente criar novos textos, é só clicar aqui do lado em blog, adicionar novo post, e você vai pedir pra inteligência artificial criar pra você. Vou colocar o tom de voz casual, de 800 a 1.000 palavras, e eu vou dizer o que eu quero que tenha nesse texto. Olha só, quero que crie um artigo com 10 dicas de como cuidar da pele no verão. Quero que use a palavra-chave como cuidar da pele. E eu vou criar esse conteúdo. Ou, se você não quiser criar com a inteligência artificial, você pode pular e escrever do zero o seu texto, tá? Vamos clicar aqui em criar conteúdo. E ele já criou esse conteúdo pra mim. Olha só, todo o texto tá criado aqui já com palavra-chave. Obviamente que quando a gente fala de inteligência artificial, você precisa revisar pra ver se tá tudo certinho, se não tem alguma coisa muito absurda aqui, tá? E aí você troca foto, se ele te der uma foto nada a ver. É só ir fazendo as edições como eu te mostrei aqui ao longo do vídeo. A lógica é a mesma. Agora eu vou voltar lá pro nosso site. E eu quero te mostrar uma coisa bem legal aqui. Lembra que eu falei das categorias? Vamos imaginar que essa categoria aqui fosse a categoria de cuidados faciais. Daí eu vou mudar aqui os textos e no botão, eu vou clicar em editar botão e a gente pode direcionar, quando a pessoa clicar, pra uma página específica do site. Então, se eu coloco aqui, ó, no link página, ele vai me dar todas as páginas do site. Então eu vou procurar cuidados faciais. E aí, beleza. Quando a pessoa clicar aqui, ela vai ser direcionada pra categoria de cuidados faciais. Aqui a gente tem avaliações de clientes, é só você ir editando com os seus depoimentos, as fotos dos clientes. Se não tiver foto, não tem problema, é só excluir essa parte aqui, ó. Clica em cima, delete, ele já exclui a fotinho. E eu quero adicionar uma nova sessão aqui pra gente colocar o Instagram. E olha só como é fácil. Eu vou clicar aqui e vai aparecer adicionar sessão. Clico em cima, vou aqui do lado, até eu encontrar feed do Instagram. Clico em cima e ele me dá opções de como eu quero que seja mostrado. Eu vou clicar nessa primeira e pronto. Aqui ele vai puxar automaticamente todos os meus posts do Instagram. Pra você conectar o seu Instagram, é bem simples. Você vai passar o cursor aqui nas fotos, vai aparecer edite o feed, clica. E aqui você vai clicar pra conectar a sua conta do Instagram. Bem fácil, né? Depois que você fizer todas as edições do seu site, você vai clicar aqui nesse botão de publicar. Eu fiz todas as edições e o resultado final desse site foi esse aqui. Olha que lindo que ele ficou. Com todos os produtos, já com os botões, avaliação dos clientes, as categorias. Eu fiz todas as edições lá. Aqui eu coloquei mais produtos, mais um bloco, né? Uma sessão de produtos e o Instagram. Eu não mostrei, né? Como que eu adicionei essa do produto. Então, o que eu fiz? Abaixo de categoria, avaliação de cliente, eu adicionei outra sessão. E aí eu vim em loja virtual e coloquei mais uma linha de produtos. Que foi nesse estilo aqui, ó. Tá vendo que vai aparecendo pra pessoa ir colocando pro lado e vendo mais produtos, né? Então, é mais uma forma de a gente mostrar mais produtos. Bom, pode parecer que você demorou mais de 10 minutos pra fazer o seu site. Mas, na verdade, pra criar ele, a gente demorou muito menos lá com a inteligência artificial, né? Que eu tive que te mostrar como que você faz cada uma das edições. Por isso que o vídeo ficou um pouquinho mais longo. Só que agora você já tem nas suas mãos o conhecimento que você precisa pra você criar o site profissional pra sua loja ou pra divulgar os seus serviços de uma forma muito atraente. De uma forma que vai atrair potenciais clientes pro seu negócio e fazer com que você consiga aumentar suas vendas. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Só lembrando que, pra você acessar a Rochinger, clica no link aqui da descrição. E se você decidir contratar, usa o cupom CAROLMANCHINE que vai te dar 10% de desconto. Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho